11h53, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer para você informações de polícia, uma operação da polícia civil que acabou desfazendo um esquema de desvio de verba da Fundação de Amparo Pesquisa, a FAPEAM, Fundação de Amparo Pesquisa aqui do estado do Amazonas, que era, acabava sendo alvo de uma quadrilha organizada para desviar dinheiro. Quem traz os detalhes sobre esta operação na tela para a gente é a repórter Marquinhos de Pereira. Isso mesmo, Amaral, oito pessoas foram presas e vários materiais apreendidos. Esse grupo aí, segundo a polícia, era especializado em aplicar golpes e eles contavam com a ajuda de um gerente de uma agência particular, de uma agência bancária privada lá em Altazes. Então, o grupo, como é que ele atuava? De acordo com o delegado, a organização dividia em núcleos, que eram responsáveis por cada parte envolvida no processo. Aí eles pesquisavam no site de uma fundação pública, professores que tinham aprovado os projetos e que recebiam verbas públicas para o desenvolvimento desses projetos. E aí eles contavam com o apoio desse gerente de uma agência bancária em Altazes, que entrava no sistema, puxava todos os dados bancários desses professores e, a partir daí, eles conseguiam desviar todo o dinheiro. Tinha uma pessoa que conseguia os nomes dos professores no site da própria instituição pública, passava por outra pessoa que conseguia o CPF dessas pessoas. O gerente do banco preso pela operação, ele fornecia a conta, a agência e o saldo que tinha nessas contas. Uma outra pessoa ficava com a falsificação do documento público e outro núcleo ia até o banco sacar e transferir essa quantia de dinheiro. A estimativa da polícia é que eles tenham aplicado um golpe em torno de meio milhão de reais. Outros detalhes você acompanha no Jornal em Tempo de Hoje. Marquinhos Pereira para o Agora. São as várias maneiras de se desviar o dinheiro público, o dinheiro que era para ser empregado à pesquisa e que estava sendo usado por um grupo criminoso que achava que ia tirar proveito disso por muito tempo. E aí você acaba observando a figura de alguém de dentro de uma agência, de dentro de um banco envolvido. E aí a gente fica se perguntando por que então que não tem gente dentro de banco envolvido nos famosos crimes saídinha de banco, que é aquele em que a pessoa entra para fazer um saque ou para fazer uma retirada maior de dinheiro e que a gente não consegue entender como é que o bandido lá do lado de fora tem acesso a essa informação. E tem. E aí a gente sempre que fala aqui da prisão de quadrilhas como essa, a gente fica se perguntando, puxa vida, será que não tem alguém de dentro da agência bancária envolvido nesse tipo de crime? E tem, meu amigo. Até aqui uma prova disso é que tem gente sim envolvida de dentro do banco, facilitando esse tipo de fraude, facilitando esse tipo de crime que também, na minha opinião, pode ter ligação com os famosos saídinhas de banco que precisam ser investigados pela polícia. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente na capital e no interior, obrigado pela sua audiência. Vamos trazer informações neste momento direto da região metropolitana de Manaus. As imagens de mais uma queimada florestal, desta vez registrada no município de Iranduba. Na tela do agora, os detalhes para você. Aproximadamente 500 mil metros quadrados de área verde que cercam a estrada da ponte Rio Negro viraram foco dessa vez. A área é grande, né? E não tem como casa aqui, praticamente, né? Mas o fogo, ele está sendo extinguido, ele está indo à mata, mas está chegando ao rio. Este pescador aqui tomou um susto. O medo dele era de que a embarcação fosse atingida. Não pode nem trabalhar com essa fumaça aí, ele já foi lá pra fora com medo de pegar fogo aqui no meu barco aqui, ó. Aí, senão, a gente tira os seus tentos daqui, ó. Você conseguiu pescar? Nada, ninguém tem, sabe, a fumaça é demais. Essa vendedora disse que tudo começou na tarde de ontem. A gente olhava pra cá, o fogo estava muito alto. Daí, quando foi hoje, hoje nós viemos, ainda estava o fogo ainda alto aí. Daí, passou pra esse outro lado daqui, ó, o fogo. Os motoristas que passavam pelo local também se sentiram prejudicados. Torna perigoso, a visibilidade, às vezes, fica fecha e, de repente, pode ocasionar um acidente, né? Três ocorrências de fogo em vegetação foram registradas, duas em Manaus e uma em Iranduba. Aqui na ponte Rio Negro, por exemplo, dos dois lados da estrada, observamos muita fumaça. Naquele ponto ali, por exemplo, o fogo continua se alastrando. Para o corpo de bombeiros, o incêndio foi acidental. O aumento dessas ocorrências se dá pelas altas temperaturas e resíduos de lixos que são despejados nesses locais. Latinha de refrigerante que é jogada ao lado da estrada, bagana de cigarro, né? Isso contribui que aconteça essa situação. Em meio ao fogo, uma imagem chamou a atenção. Um tronco de árvore, mesmo dentro do lago, estava em chamas. Até os animais entraram em desespero. A ave-mãe tentava salvar os filhotes. Mãe, lá vai ela. Casal de marreco correndo, meu amigo. Corre com os marrequinhos, senão vira tudo churrasco. É a situação complicada nesse período de calor intenso. Situação bastante complicada e que se agrava todos os dias. Ontem nós mostramos aqui como é que estavam famílias lá na zona norte da capital, passando um verdadeiro aperreio. Aliás, na zona leste de Manaus, Nova Floresta. Aliás, olha só. Essas aqui são as imagens lá da zona leste de Nova Floresta, no início do incêndio, que deu muito trabalho ao corpo de bombeiros. Mais de 24 horas de operação. Quase 200 mil litros de água. E tudo isso acabou ocasionando um outro problema. Que à medida em que o corpo de bombeiros jogava água nessa área de barranco, a terra começava a ceder. O que ameaçou algumas casas de desabamento. Observe um problema puxando o outro. Aí você pode se perguntar, mas como é que esse fogo não apagava? Havia tanto combustível assim? Havia tanta coisa para queimar desse jeito? Havia. Só que era uma lixeira viciada. O pessoal, em vez de levar o lixo para a rua para ser coletado, pegava e jogava lá no buracão. Ah, joga no mato e vai acumulando. Imagina lixo de cinco anos acumulado, com esse calor, tudo sequinho. Garrafa plástica, móvel velho, sofá velho, pallet, uma enorme quantidade de pallets de madeira ali, como a gente observa aí, queimando, mas queimando muito bem. Tudo isso aqui virou cinza. E causou o problema maior? É esse aqui, a fumaça. Que se espalha por todo o canto, que se espalha por todos os lados, que traz, depois da figura do incêndio, do impacto ambiental, um problema de saúde grave. Porque pode ir na zona leste de Manaus, nos principais postos de saúde, tem gente lá fazendo inalação, porque está com problema respiratório devido a tanta fumaça. Aí a gente sai da capital, vai para o interior, especificamente aqui para a região metropolitana de Manaus, em Iranduba, ali, logo depois da ponte, nas cabeceiras, mais incêndio florestal. E boa parte desses incêndios é causada exatamente pela figura humana. É alguém que está fumando cigarro, joga ali aquela bagana de cigarro, no meio da folhagem seca, rapidamente aquilo vira um incêndio de grandes proporções. Basta uma fagulha. A outra forma é o próprio lixo. Joga garrafa de vidro, garrafa de vidro, os próprios raios do sol acabam fazendo ali uma espécie de lente, aquilo ali vai tocar fogo do mesmo jeito. Existem diversos processos e isso ocasiona um trabalho sério, um impacto ambiental enorme. A gente viu ali o casal de marrecos fugindo com os marrequinhos ali pelo meio do lago, tentando salvar a vida. E quantos outros não morreram? Além, é claro, de todo o problema que se causa, a saúde. Não está sendo fácil esse período de calor intenso. E o problema é o seguinte, é que ele deve se estender por mais tempo ainda. O problema é exatamente esse. O calor, o período seco deve se estender muito ainda. Para se ter ideia, o Rio Negro está baixando em uma média de 10 centímetros todos os dias. Já chegamos na cota 25. A partir daí, já vale monitorar a descida do Rio Negro, porque é preocupante. Preocupante de verdade. Olha, o Brasil faz essa semana uma campanha, né, diretor, de orientação sobre o Alzheimer. A recomendação dos especialistas é atentar para os primeiros sinais da doença e, principalmente, movimentar os idosos. Destaque de reportagem que você acompanha na tela do Agora. A revistinha de caça-palavras é mais que um passatempo para a dona Ana. Qual é a palavra que a gente está procurando? É. Qual é a palavra? É raças, né? É uma das atividades diárias para estimular a memória, já que algumas lembranças se perderam com o tempo. Há seis anos, veio o diagnóstico de Alzheimer. Normalmente, a gente não aceita, né? A gente acha que não. Não, foi um momento, né? Foi um esquecimento, um lápis. Mas até você se adaptar a esse período, às vezes, até doloroso para o familiar. Dona Ana começou a esquecer a própria assinatura, por isso passou a treinar. E no álbum de fotografias da família, estão histórias que ela faz esforço para não esquecer. A estimativa é de que, aos 85 anos, uma em cada três pessoas desenvolvam a doença no país. Ela é degenerativa e não tem cura e dificilmente de ser diagnosticada por se tratar de idoso. Esta psicóloga trabalha a prevenção com um grupo de idosos. Alguns nem conheciam a doença. O aprendizado em si ajuda com que os processos cognitivos fiquem sempre ativos, em alerta. Exercita também a atenção, a concentração. Quem canta, seus males espanta. Para eles, isso nunca fez tanto sentido. A prevenção pode ser, sim, divertida. Com música, dança, tudo isso ajuda a estimular a memória. Seu Bartolo nada seria sem o cavaquinho. É o que ele diz, hein? Aprendeu as notas ouvindo e não esqueceu mais. O Brasil faz uma campanha de orientação sobre o Alzheimer esta semana. A recomendação dos especialistas é atentar para os primeiros sinais da doença. A primeira memória que é comprometida é a memória recente. Ele não consegue aprender coisas novas. Então, ele conhece alguém hoje, amanhã ele não lembra. Então, o primeiro sinal é a alteração na memória para fatos recentes. A incapacidade de reter novas informações. Um esquecimento aqui, outro ali, não é caduquice. Agora, uma vida saudável, como essas senhoras têm feito, ajuda e muito. Eu era toda entrevada quando cheguei aqui. Era dor por todo canto. Eu só vivia em casa numa cadeira de balanço aposentada, que eu era professora. E agora? Não sinto mais nada, 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 nada nesse corpo. Eita, remédiozão bom é esse, é se sacudir de verdade, manter a memória ativa, diferente do meu amigo João. Alô, João, lembra onde você está hoje? E beleza, 12h04, 12h05 agora. O programa da comunidade também traz informações sobre uma feira de tecnologia. Nós recebemos, inclusive, a presença de um dos organizadores aqui nos estúdios do Agora. É a Tec Show, que tem muita gente interessada em tecnologia e foi lá visitar. Coloca aí na tela do Agora, diretor, a reportagem completa. Luzes, componentes e muita criatividade. Entre as novidades dos mais de 10 estandes, impressão 3D, reciclagem com materiais eletrônicos, além da amostra e venda de produtos específicos, como computadores e celulares. Destaque para um programa de realidade virtual feita por profissionais aqui do Amazonas. Qualquer ambiente que você precise estar virtualmente lá para ter uma sensação, para ter uma experiência, para ser treinado, sabe? Para ter algum tipo de ganho em termos de visibilidade do ambiente 3D que você está vivendo. Ian participou da experiência. Depois de alguns tropeços durante o percurso, ele conta que a ideia é revolucionária. Eu espero que isso expanda e seja bem acessível para todo mundo. O conceito, pelo que eu entendi, foi ser a criação para a empresa, mas que possivelmente, em questão pessoal, que evolua muito para jogos também, seja o ponto mais rápido, mais acessível para a população em geral. A tecnologia vive em constante evolução, não para. E apesar da crise econômica aqui no Brasil, esta feira, pela primeira vez em Manaus, mostra essas inovações tecnológicas à população. Eduardo investiu na tecnologia em câmeras de segurança. Infelizmente, a violência que está tendo no país e em todos os locais, ou seja, leva você a pensar no sistema de segurança como opção. De repente, você quer comprar um laptop, você fica pensando que a segurança é uma melhor opção do que um laptop. Então, infelizmente, eu digo, o mercado está em crescimento. Além dos stands, a Tech Show também ofereceu palestras. Entre os convidados esteve Fernando Kimura, especialista em marketing digital e neuromarketing. Ele afirma que, dependendo da empresa, dá para invertir na marca sem gastar muito. Todo mundo vende e está acostumado com as mesmas coisas. Você pode alterar padrões neurais. Então, a gente compra pizza todo dia, a pizza é redonda. De repente, agora a sua pizza é quadrada de uma caixa verde e uma caixa laranja. Ou seja, você alterou um padrão neural e você chamou a atenção do meu cérebro. Nossa, a pizza é quadrada. Entende? Então, às vezes, está no formato. Não está somente eu fazer uma mega pesquisa. Como diria um companheiro do interior, isso tudo é igual uma canoa cheia de coaçu atravessando o Rio Vermelho. 12 e 7. Vamos em frente! O programa da comunidade traz agora a Marcia Lasmar e mais uma dica especial para você de casa. Acompanhe. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra tudo do melhor para ficar bem mais bonito. Olha só que legal! São os melhores tratamentos para os cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? Ligue e confira. Olha só que bom! A promoção da semana. Você vai ligar e vai conferir a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Liga e marca a sua hora. Liga pelo 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Muito bem! Obrigado, Marcinha. 12 horas, 8 minutos. Você sabe, nós estamos recebendo hoje nos estúdios do programa da comunidade Balanço da Sanfona. Meu amigo Xandinho está aqui já para levar aquele forró bacana e vai falar da sua agenda, é claro. Você sabe, né? Amanhã, a partir das 6 da tarde, é com a gente lá. Vamos começar mais cedo lá, né? Com certeza. Só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite. É a segunda vez, o segundo evento que a gente está junto, né? Agenda da banda. Hoje a gente vai estar no Arraiado e o Dourado. Depois vamos estar no Pé de Serra do Alambique. Vamos estar no Pé de Serra do Ojoatã e no Xtreme. Sabadão, a gente vai começar lá na Zona Leste, a partir das 6 da tarde. Depois a gente vai para o Maria Bonita, João de Barro, Dendahal. No domingo a gente vai estar no Pé de Serra do Bodim. Vamos estar em uma festa lá no Quitabon, que é aqui no Careiro. Careiro da Vaz. Meu amigo Chico Quitabon está preparando lá o Festival da Piracema. Aliás, eu vou aproveitar que você está aqui, o seu contato está na tela, para chamar o meu amigo Chico. Alô, seu Chico, rapaz. Convide toda a equipe do programa agora e quem está em casa para participar no Careiro da Vaz. Solta o seu Chico aí, diretor. Aproveitando esse verão, estamos convidando aqui o povo em geral, os telespectadores do programa agora, do nosso amigo Amaral, né? Para vir, todos estão convidados para o dia 27 de setembro, aqui no Quitabon, seu clube, na comunidade São João. Você não pode perder. Vai ser leninha de tsunami, balanço da sanfona, moleca assanhada, tudo de bom a partir das duas horas até meia-noite do domingo. Você não pode perder. Amaral, estou lhe esperando, você e a Márcia são o nosso convidado especial. Muito obrigado. Um beijo para a Márcia. Márcia, um beijão para você, Márcia. Eita, beleza, esse é o seu Chico. Eu fico muito feliz de ter o seu Chico aqui no programa agora. O seu Chico sempre dá apoio às nossas equipes quando a gente se desloca ao Careiro da Vaz. Seu Chico, não tenho dúvidas de que a festa da Piracema vai ser um sucesso total. A gente reforça o convite, está aqui, olha, balanço da sanfona, lá no Quitabon, mas amanhã não agora é festa. É, com certeza, amanhã a gente está esperando umas 30 mil pessoas. O pessoal estava ligando e dizendo assim, rapaz, o Xandinho está boçal, rapaz, agora está com a roupa do motoqueiro fantasma. Comprou uma moto, comprou um motão daquele mesmo, gente? Não, vendi, vendi. Eu tinha uma, mas vendi. Ah, garoto, ficou só com a jaqueta, viu? Fiquei só com as lembranças. Pois é, Amaral, amanhã todo mundo convidado. Zona Leste, em peso, não só Zona Leste, Manaus inteira está convidado para amanhã. Vai estar lá no palco Amaral. A Márcia vai estar lá com a gente. Vai, a Márcia vai estar de férias. Cadê a Márcia? Está de férias. Está de férias, amanhã vai lá com a gente também. Eu sabia que ela estava de férias. É, meu amigo. Márcia, um beijo do Xandinho e do Balanço da Sanfona, tá bom? Que beleza. Contato está na tela. Xandinho, Balanço da Sanfona, intervalo. Já, já a gente volta, mas agora tem muito forró. E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. A galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. Não chora, ele não merece. Já já tu esquece, ele é quem vai ficar na pior. Não chora, ele não é nada, simplesmente nada. Você é muito lindo e vem, vem. Vá na frente do espelho, dá o grau no cabelo, bota uma maquiagem, a saia curtinha. Se bora, hoje a noite é nossa. Vamos descer pra balada, fazer uma rodinha, vamos tomar uma gelada, ficar piradinha e dançar. A noite é uma criança. E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. Não chora, ele não merece. Já já tu esquece, ele é quem vai ficar na pior. Não chora, ele não é nada, simplesmente nada. Você é muito lindo e vem, vem. Vá na frente do espelho, dá o grau no cabelo, bota uma maquiagem, a saia curtinha. Se bora, hoje a noite é nossa. Vamos descer pra balada, fazer uma rodinha, vamos tomar uma rodada, ficar piradinha e dançar. E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. A galera da rodinha...